Música Nessa sexta e sábado ainda dá tempo de participar do Colors, festival de cinema que acontece aqui em Curitiba. O evento pretende juntar cinema e diversidade de uma forma plural. O projeto tem apoio da Fundação Cultural e da Prefeitura de Curitiba e exibe mais de 40 filmes de diversos países e regiões do Brasil. As sessões são gratuitas, mas os ingressos precisam ser retirados uma hora antes no local de exibição. A programação completa você encontra no site www.letscolors.com E quem gosta de cinema ainda pode conferir o projeto Cine Clube de Cinema Brasileiro. O filme exibido será Helena, da diretora Petra Costa. Ele conta a história de uma menina que tem o mesmo sonho da mãe, ser atriz de cinema. Helena abandona sua irmã de sete anos, que mais tarde também se torna atriz e vai até Nova York atrás da primogênita. A exibição acontece no Cine Guarani às quatro da tarde. Não é necessário pagar a entrada. A Companhia de Teatro Bife Seco encena nesse sábado e domingo o espetáculo Terrível e Incrível Aventura. O musical faz parte do Circuito Sesi Cultural e conta a história do Capitão Chan, um cozinheiro de navio que disputa o amor de Crimea com Anton. Um estrangeiro. A comédia será apresentada no Teatro do Sesi Portão às sete da noite e a entrada é franca. A classificação etária é de 12 anos. Você é daqueles que ama bacon? Então que tal um festival dedicado só pra ele? É isso mesmo. Nesse sábado acontece em Curitiba o Festival do Bacon. Serão mais de dez estabelecimentos que servirão sanduíches, pastéis, hambúrgueres e até milkshake com ingrediente. O evento acontece na rua 24 horas, das 10 da manhã às 10 da noite. E no domingo é dia de bazar. A Casa da Cultura Polônia Brasil realiza o Bazar do Deizão. O evento, além de promover a venda de diversas peças como roupas, sapatos, livros e antiguidades a R$ 10,00, também contará com diversas atrações culturais. Nesse dia, será possível conferir a exposição Imagens da Polônia e a apresentação do músico Joaquim Lima. O bazar acontece das 8 da manhã às 3 da tarde e é gratuito. Legal que tem opção pra todos os gostos, né? Então aproveite muito e até a próxima! 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 O que é isso?